Você não é em piedade, é o sol do pato, mas que me não vai ligar, é o sol do pato, você não é em piedade. As cabidos da guri, os sabandos da guri, não vai mais, vai dar, como vai fluir, é o que vai dar, igual ao que vai chegar, e outro, vamos dar, tudo vai acontecer, é o sol do pato, mas que me não vai ligar, é o sol do pato, você não é em piedade, é o sol do pato, mas que me não é em piedade, é o sol do juro, você não é em piedade. E o sol do pato é Fnadando jetzt, se não quiser ir, é o sol do pato. Estão APPLAUSE E eu te vi normalidade, eu te vi normalidade, eu te vi normalidade 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 Eu vou passar Eu vou lhe dar o que acaba dessa vida